Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje é um convite a todos os cristãos para buscar momentos de encontro profundo com Deus, ouvir atentamente a voz de Jesus e manter a fé. Vamos ao Evangelho do dia. Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o todos vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Ouçam, meu Filho amado, a transfiguração de Jesus é um evento singular que revela sua divindade e antecipa sua glória ressuscitada. Nesta passagem, Jesus escolhe três de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para testemunhar algo extraordinário. Ao levá-los a um lugar elevado e isolado, ele se transfigura, mostrando uma glória que vai além da compreensão humana. Suas vestes tornam-se brilhantes, mais brancas do que qualquer alvejante terrestre poderia fazer, simbolizando pureza e santidade divinas. Neste momento, Moisés e Elias aparecem representando a lei e os profetas e conversam com Jesus, indicando que ele é o cumprimento de ambos. Pedro, movido pelo espanto e pela admiração, sugere a construção de três tendas, uma para cada figura celestial. Sua proposta reflete um desejo de eternizar aquele momento sublime, mas também revela sua incompreensão da magnitude do evento. Ele e os outros discípulos estão tomados de medo, incapazes de compreender completamente a profundidade da transfiguração. Pedro, na sua humanidade, tenta oferecer uma resposta prática a uma experiência divina, mostrando como muitas vezes nós, humanos, tentamos controlar ou limitar o sagrado com nossas próprias soluções terrenas. A presença da nuvem que desce e os cobre traz à memória a nuvem que guiou o povo de Israel no deserto, simbolizando a presença de Deus. Da nuvem, uma voz declara, Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Este é um momento de confirmação divina da filiação de Jesus e uma exortação para que os discípulos, e por extensão todos os crentes, ouçam e sigam seus ensinamentos. É um chamado à obediência e à fé, reforçando que Jesus não é apenas um mestre, mas o Filho amado de Deus, cuja palavra é a verdade a ser seguida, a ser. Quando a visão termina, os discípulos veem apenas Jesus com eles. Isso simboliza que, embora tenham testemunhado uma visão de glória celestial, sua missão e caminhada continuam no mundo, ao lado do Jesus humano. A glória de Cristo não anula sua humanidade, mas a enriquece, mostrando que Ele é o caminho a ser seguido. Jesus, então, ordena que não contem a ninguém sobre a visão até que Ele ressuscite dos mortos, um comando que os discípulos seguem, mas que deixa uma inquietação e curiosidade sobre o significado de ressuscitar dos mortos. Eles discutem entre si, tentando entender as palavras de Jesus, o que demonstra a contínua luta humana para compreender os mistérios divinos. Este episódio da Transfiguração nos ensina sobre a divindade de Cristo, a importância de ouvir e seguir Seus ensinamentos e a interseção entre o celestial e o terreno. É um lembrete de que a glória de Deus se revela na pessoa de Jesus e que mesmo em meio ao medo e à incompreensão somos chamados a confiar e obedecer. A transfiguração aponta para a ressurreição, onde a verdadeira glória de Cristo será plenamente revelada e nos desafia a manter a fé, mesmo quando não entendemos plenamente os planos de Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!